O senhor foi pronto? Toda arrumada, hein? 10 de ontem que eu marquei uma viagem pra hoje. Foi? E pra onde, senhor Pony? Agora mesmo nós vamos com destino na cidade de Porto Alegre, se Deus quiser. Pronto, senhor Antônio, me disseram também, ó. Já me arrumei pra nós ir pra Porto Alegre. E você já sabia que eu ia pra lá? Já? Não, eu sabia que o pessoal ia. Agora que o senhor ia, não tive certeza, né? Porque podia a dona Gislaine não deixar o senhor ir. E ela quase não deixa. Eu pedi 10 de ontem que eu peço pra ir. Ela dizendo que eu não fosse, que eu não fosse, que eu não ficava só em casa. Ainda fechou aqui a porta e saiu pela outra porta. Senta mais, por que que o senhor não levar a menina do senhor pra conhecer todos os fãs lá de Porto Alegre? Eu chamei ela pra ir, mas ela disse que não ia hoje, não. Ia deixar pra ir na outra oportunidade, se Deus quiser. Aí ela vai e se ela quiser ir só, eu fico. Senhor Dildo, chega aqui, Senhor Dildo. Vamos andar hoje, né, senhor Dildo? Opa, bom dia pra todos vocês. Vamos na hora, senhor Antônio. Eu vou agora, se Deus quiser. E cadê o rastro, senhor Antônio? Ainda tu tá chegando, é porque eu peço, né? Aí o Mané tá se arrumando, mas deu a roupa aí. Olha só, galera boa! Estamos saindo da cidade, do município de Otão e Martins, com destino, a cidade de Porto Alegre. Se Deus quiser, já já nós vamos passar na cidade de Francisco Danca, subir a serra e chegar até a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Vocês vão ver lá a beleza da cidade de Porto Alegre, como é bonito lá. Vocês vão ver as meninas tomando banho de pica, né, que lá tem a pica, né? Nós vamos mostrar, não é, senhor? Vamos, senhor Mané. Vamos mostrar todo o pessoal que tá vindo aqui, mas a gente também, né? Se Deus quiser. Os humoristas da serraria hoje, tá dando um passeio aqui no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. E dessa vez, né, nós vamos mostrar a cidade, como eu já disse, cidade de Porto Alegre. Nós vamos no ônibus do meu amigo Visseu, que tá aí, né? A Visseu não era Visseu, 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 não era Visseu. Beleza, não sai a bateria não, minha culpa. Já já nós estamos em Porto Alegre. Se Deus quiser, senhor Mané. Com certeza, senhor Zé. Olha só, galera boa. Estamos chegando aqui, na cidade de Pau do Ferro, no meu Rio Grande do Norte. Aqui a gente vai seguir à direita. É aquela viagem que vai pra Francisco Danta, né? Chico Danta. É bem aqui, ó. Pau do Ferro fica à esquerda, não é, senhor? É, senhor Mané. E vamos seguir à direita aqui, meu amigo, ó. Pra sair em Chico Danta, no Rio Grande do Norte, viu? Então, veja bem, já já nós vamos subir à Serra de Porto Alegre, depois de chegar na cidade de Francistão. Isso. Aqui é Alpesa, aqui em Pau do Ferro. Aqui é Alpesa, não é? É. Pois é, aqui não é outra biéria. Aqui já é mais diferente a estrada, aqui não é uma biéria de pouca e nem a gente viajadinha, não. Mas a estrada tá boa. Toda... É, não tem buraco, foi restaurada há pouco tempo. A estrada tá boa. Vamos chegar já já na cidade de Francistão. Depois, é como eu disse, subir a Serra pra chegar na cidade de Porto Alegre. Vamos ver, vamos conhecer o Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Lugar muito bonito. Beleza, turma? Olha só, gente, estamos chegando aqui, estamos acabando de chegar na cidade de Francisco Tanta, no meu Rio Grande do Norte. Ali mais na frente, a gente vai seguir à esquerda, com destino à cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Daqui a poucos quilômetros vai ter a Serra, estamos gravando também a Serra, muito bonito. Olha, a cidade de Francistão, como é uma cidade bem bonitinha, né? Uma cidade limpa, né? Eu quero parabenizar aos moradores daqui dessa cidade, né? Meus parabéns por morar numa cidade bonita, uma cidade limpa, não é? Eu quero parabenizar também o gestor da cidade, né? Beleza, pessoal? Me acompanha no Sá da Terinha, não. Daqui a pouco, vamos subir a Serra e depois vamos chegar na cidade de Porto Alegre, no meu Rio Grande do Norte. Os humoristas da Serraria, juntamente com eu e sua esposa, Daiane, rumo à cidade de Porto Alegre, mostrando aqui o alto oeste do Rio Grande do Norte. Beleza, não sai da telinha não, acompanha a gente. É só alegria. Olha só, gente. Estamos acabando de começar a subir a Serra de Porto Alegre. O destino é... Saindo de Chico Tanta, né? Subindo a Serra aqui para chegar na cidade de Porto Alegre. A Serra é um pouco acidentada, cheio de curva, a curva muito fechada, mas o motorista é meio de seu, não é? É um motorista muito competente, é um motorista habilitado e vai dando certo, se Deus quiser. Já, já nós estamos no topo da Serra, não é, de seu? E se Deus quiser, daqui a pouco vai estar indo lá. Se Deus quiser, olha bem, pessoal, a Serra, a curva bem fechada. Lá em cima é Porto Alegre. Agora nós estamos no começo, viu? No começo é o da Serra, viu? Olha aqui, viu? A câmera não foca longe porque é curva por cima de curva, é muito perigoso. O motorista tem que estar certo, não sair da faixa, porque pode vir um transporte ao contrário a qualquer momento. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. É bom lembrar que a gente, agora começou a subir a Serra, olha aí o tamanho, é uma Serra bem cortada. O engenheiro que fez isso aqui está de parabéns, fez essa estrada aqui, e fez essa pronta. A Serra ficou um pouco leve em alguns cantos, outros cantos é bem... É bem assim que é a estrada, né? O ônibus está com uma fechada mesmo, mas já já, se Deus quiser, eles estão no final da Serra. Olha só galerinha boa. Nós já estamos aqui na cidade de Porto Alegre. Já estamos aqui no restaurante, parado obrigatório. A Seroncão já está almoçando ali. A Talitinha está aqui. O seu, que é o Domingão, já está almoçando. O seu revívio está aqui. Todo mundo, seu nome, já está almoçando. Os humoristas da Serraria estão tudo almoçando aqui hoje. Olha pessoal, o almoço de hoje, a despesa, sabe quem a gente vai pagar? O meu amigo é César Turismo, CB Turismo. Ele faz viagem aqui do Ceará para São Paulo. Ele aceita, incumenda e também faz mudança. Meu amigo César Turismo. A gente quer agradecer a ele e agradecer também a dona do restaurante Parada Obrigatória, aqui, na cidade de Porto Alegre, do meu Rio Grande do Norte. E agora eu vou preparar o meu prato também. Eu vou almoçar também. E a gente nunca foi triste com o meu prato aqui. Eu vou sentar aqui na mesa e se almoçar. Se eu sair, eu vou ficar sem comer. Ele está só gravando aí. Sô Mané, vamos agradecer o nome por ter um ótimo amor para a gente. É, eu quero agradecer o meu amigo César Turismo, viu? Obrigada, César Turismo. Olha, estou desculpando aqui do amor. E vai passar todas as despesas, está bom demais. Vou almoçar, vou pegar o meu prato. Vou pegar o meu prato também um pouquinho. Olha só, galera boa. Acabemos de almoçar agora aqui no restaurante Parada Obrigatória, aqui na cidade de Porto Alegre, do meu Rio Grande do Norte. A comida foi uma delícia. Pensa numa comida boa, viu? Se você vier aqui na cidade de Porto Alegre, veio aqui no restaurante Parada Obrigatória e veio saborear o melhor prato, pelo menor preço da cidade, o atendimento, o melhor da região de Porto Alegre. Se eu conheci, você sabe o que foi que pagou a despesa de vitor, Antônio? Sei não, Céu Mané. Quem pagou foi o nosso amigo CB Turismo. César CB Turismo. É, César Turismo. E foi, Céu Mané? Pagou tudo, mas não pagava, viu, Céu Mané? Então, eu agradeço ao nosso amigo César, né? Que Deus te abençoe, multiplique tudo que você tem, gente boa. É um prazer saber que o nosso amigo é fã dos humoristas e, além disso, ainda pagou o almoço. Pagou o almoço, por César Turismo. Ele faz viagem para São Paulo, diretamente do Ceará para São Paulo. Porto Alegre é São Paulo. Porto Alegre é São Paulo, né? Porto Alegre, Céu Mané. É de Porto Alegre? Não, Porto Alegre, Céu Mané. Beleza. De Porto Alegre a São Paulo. É, a Céu Mané. Beleza. E também faz mudança, né? Beleza. A gente quer agradecer a ele e agradecer a toda a galera aqui de Porto Alegre. Agradecer pelo ativo, por ter nos acolhido muito bem. Alô, galerinha, boa. Olha, gente, hoje eu vim visitar a cidade de Porto Alegre, do meu Rio Grande do Norte. Estou aqui agora, nesse momento, na chácara, chácara no grau do meu amigo Valdery, viu? Fui muito bem recebido aqui e agora eu estou aqui em cima dessa mini charrete, não é, São Paulo? Mini charrete? Mini charrete. Olha o cavalo aí como é bonito, viu? Mini charrete. O negócio aqui é bonito, viu, São Paulo? Vamos levar esse cavalo para lá, para a salaria, né? Aqui na chácara, Céu Mané, tudo é bonito. Olha, gente, você que mora aqui em Pau do Serro, no Ceará, Paraíba, você que mora aqui na região, não esqueça, vim na Porto Alegre, dê uma passadinha aqui na chácara no grau do meu amigo Valdery e venha tomar banho de piscina, venha almoçar aqui, tem restaurante aqui, tem tudo aqui, viu? Tem coisa bonita, tem relíquia, tem tudo aqui, viu? Dê uma passadinha aqui. Beleza, turma boa. Aquele abraço que seu, Mané. Outro abraço que seu, Tom, para todos vocês, felicidade para todos, Deus abençoe mais demais.